Caixa de sapato decorada com o tema masculino, eu vou utilizar a Super Cola Express da Tecbond nas cores preto e branco e agora no passo seguinte um pedaço de cartolina e a cola de silicone, poderia ser também a cola spray. Vou colar uma tira de EVA com glitter de cada lado e agora com um pedacinho de cartolina e de EVA vou fazer o mini bolsinho com lenço, utilizando uma moeda como molde faço, os botões e vou fazer a gravata com esse molde aí que eu vou deixar disponível lá no Facebook. Olha que lindo que ficou esse porta-treco! Deixe o seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!